Olá, eu me chamo Ana Carla, sou pesquisadora, mestra e doutoranda na Unicamp, onde eu pesquiso a cine escrita da cineasta belgo-francesa Inés Vardá e a literatura mais experimental da Clarice no Espectro. Vim aqui para convidá-los a participar do curso que será ofertado pelo Centro Cultural Astrolábio, a partir do dia 19 de outubro, intitulado a Inés Vardá e Clarice no Espectro, as subjetividades à deriva. Então serão quatro encontros virtuais com a missão de certificado, com as aulas gravadas, em que vamos nos debruçar sobre a construção das subjetividades femininas e em devir dessas duas artistas multifacetadas, conhecendo a potência das águas e o desmonte da solidez que tanto entrecruzam e atravessam as obras de ambas, como também a importância da alteridade nas narrativas da Clarice e da Inés Vardá. Enfim, será um encontro muito potente, muito bonito e eu espero contar com a presença de vocês. Até lá!